Seja bem-vindo ao Sebrae de São Paulo. Pessoalmente, virtualmente, você que procurou está iniciando um curso para administrar melhor a sua empresa. A gestão faz a diferença. Não adianta só conhecer da profissão, tecnicamente, se você não tiver uma boa gestão. A boa gestão vai transformar a sua micro numa pequena empresa, a sua pequena numa média empresa, a sua média numa grande empresa. Eu desejo a você muito sucesso e parabéns pela iniciativa.